O que é isso? O que é isso? Eu estava ali, por um repente... Oh, eu não vi o coci! Oh, você é a pita! Oh, viu você apita! E aí... Esse é o palo holandês. Esse é o palo. 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 O que é? O palo? O palo? O palo? O palo do mercador. A mamãe, estamos começando a entrar em mim. A mamãe de mim. E aí, eu te lembro De parou a deba E aí, eu te lembro Mestre de bonja Ander, de novo, le gacuna De novo, tu bode gacuna Bode gacuna Ele é bonja, bonas homilabou O que é que eu te lembro De novo, le gacuna De novo, tu fã Mungu é qua, mungu é qua, mungu é qua Mungu é qua Mungu é qua, mungu é qua Mungu é qua Mungu é qua Mungu é qua O que é 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 Não, não, não.